Fala galera TrueSurf! Aqui é o Andrew! Era para ser só mais um dia de treino, mas aí veja o que aconteceu Como é o nome dessa manobra? Pois é, então vai aqui no comentário se você é bom de surf mesmo Deixe aí o nome dessa manobra, porque leva anos para fazer uma manobra dessa Não esqueçam de se inscreverem no canal e curtirem o nosso vídeo Aloha e vamos para o surf! E aí